O Biel vai mostrar a princesinha Pietra, que aprendeu a ligar o ar do carro, pessoal. E agora só quer ficar ali, tomando ventinho no cabelo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar de acompanhar essa família maravilhosa, se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, deixe seu like e o seu lindo comentário. Vamos agora conferir o vídeo. Bom dia, pessoal. Cabelo saiu o vento. Ela aprendeu a mexer no ar agora. Tá ali com o cabelo no ar. Não quer mais nada da vida. Não quer saber de nada.